Salve, salve meus amigos! VaptVult especial decisão hoje São Paulo e Atlético-Eniense valendo vaga para a decisão da Sul-Americana. Já conhecemos ontem o primeiro finalista, trata-se do Del Valle que venceu mais uma vez aquele time de Várzea do Melgar, aliás esse Melgar vim disputar o Campeonato Paulista que é rebaixado, fraquíssimo, não sei como o Internacional conseguiu ser eliminado por esse tal de Melgar aí. Tá bom? Mas antes disso, deixar o recado da nossa parceira Bet7K, que está vindo com várias e várias inovações aí no ramo de apostas esportivas, uma delas é o depósito 100%, se você fazer o seu primeiro depósito, você dobra o valor do seu depósito, ok? Além da opção CastWout, que é uma opção muito diferenciada aí no ramo de apostas esportivas, né? Vamos lá, explicando aqui, você vai fazer sua aposta, aposta no time A, o seu time está ganhando no primeiro tempo, você pode finalizar sua aposta e pegar e ficar já com o lucro daquele determinado momento, tá? É uma opção bem diferente aí que diferencia a Bet7K no mercado aí, tá? Então, muito simples, você apostou no time A, o seu time está ganhando aí no primeiro tempo, começo no segundo tempo, pô, vou encerrar por aqui e ficar no lucro, você consegue encerrar a sua aposta. Opção aí bem bacana da Bet7K, além de você poder assistir jogos ao vivo aí no site da Bet7K, tá? Assim, você pode assistir vários jogos aí, mais de 100 jogos ao vivo, direto no site da Bet7K, tá? Além de ter muitas opções, muitas modalidades esportivas para você escolher aonde fazer sua apostinha, basquete, futebol, tênis, tudo com tênis, UFC, Fórmula 1, você pode fazer uma infinidade de apostas aí no site da Bet7K, tá? É só clicar no primeiro comentário fixado e, e, automaticamente você é direcionado para o site para fazer suas apostas, tá? Bet7K. Bom, vamos lá, galera, vamos lá falar desse jogo importante, eu confesso que, caramba, velho, eu já estou nervoso desde segunda-feira com esse jogo aí, hein? Cara, porque, como todo São Paulino está falando, é um jogo que, é, que define, define o ano do São Paulo, você chegando na final, conseguindo o título, você salva um ano vergonhoso que o São Paulo teve, tá? Você conquistando o Sul-Americano, você vai ter uma vaga para a Libertadores, que no brasileiro esqueça, o São Paulo não consegue essa vaga através do brasileiro mais, ok? A única esperança aí é a Sul-Americana, além da vaga que você conquiste para a Libertadores, tem premiação financeira do título, o título que é um legado esportivo para o clube, né? Além de você ainda conseguir futuramente uma vaga para o Mundial, um novo formato que a FIFA pretende fazer daqui um tempo, tá? Então, cara, é o jogo do ano, é o jogo do ano. É possível o jogo a gente reverter? Lógico que é, pô. O Atlético-Guaniense não é nenhum time de outro mundo. Eu acho, por exemplo, cara, praticamente impossível você reverter uma situação contra o Flamengo no Maracanã. Aí eu acho, não, impossível, esse negócio de impossível não existe, né? Mas eu acho muito difícil na Copa do Brasil reverter. Agora, esse jogo de hoje, com todo respeito ao Atlético-Guaniense, São Paulo jogar um pouco de bola, cara, ser um pouco organizado dentro de campo, dá bom, cara. É possível você classificar no tempo normal. Não é nada de outro mundo você ganhar do Atlético-Guaniense em três gols de diferença. O Atlético-Mineiro foi jogar esse final de semana que passou lá, em Goiânia, no Serrinha, que é um campo com muito mais pressão. O Atlético-Mineiro ganhou de 2x0 deles lá, tá? E como o São Paulo perdeu de três lá? Vários fatores. O São Paulo foi mal escalado. O senhor Igor Gomes, que é o queridinho do CN, foi expulso. Expulso, né? Então, e logicamente, falhas do nosso goleiro, que era o Jandrei. Hoje eu acho que o Rogério vai ter um pouco de juízo e vai tirar o Jandrei do gol. Ainda bem que o Igor Gomes não vai poder entrar, ele não vai poder escalar. Eu tentaria surpreender o treinador do Goiâniense. Eu entraria nesse jogo de hoje com três atacantes. Porque o São Paulo precisa fazer uma diferença de gols. Tirar a diferença de gols. Então, eu entraria com três atacantes hoje. Cara, é obrigação, é obrigação. Se o São Paulo ganha hoje, retoma um pouco da confiança da torcida. Acalma um pouco o clube, né? E a gente vai ter um clássico do Corinthians. Precisa classificar para chegar com moral também no clássico contra o Corinthians. Então, é de extrema importância essa classificação hoje. Mais de 50 mil ingressos vendidos. Mesmo com os ingressos caríssimos. Caríssimos. Então, a torcida faz a parte dela. A torcida de São Paulo faz a parte dela há anos. É o time que não faz a parte dele. Aí você pode colocar dirigente no bololô. Comissão técnica. Comissão técnica, jogadores. Todos têm responsabilidade. Quem não tem responsabilidade nos maus resultados é a torcida. Porque a torcida faz de tudo possível e impossível para esse time vencer os jogos. Então, hoje, vamos incentivar, galera. Incentivar os 90 minutos aí. E depois do jogo é aquela. Classificou, beleza. Não classificou, cobrança. Tá? Cobrança sem alisar. Porque eles têm a obrigação e o dever de classificar o São Paulo hoje. Gostaria de saber a opinião de vocês. E também deixe aí o placar de vocês nos comentários. Tá bom? Tamo junto. É nóis. Salve, salve, tricolor paulista. E hoje tem pós-jogo no jogo a tricolor e coletiva do CNE no Jovem Esportes. Tamo junto.